Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mirostar Super, mão na obra. Esse é o nosso último vídeo da playlist das divisórias de madeira, de pinos, né? Vamos mostrar para vocês hoje como saiu o resultado final, né? A gente está dando sequência aí à colocação das tábuas, agora a gente está fazendo ali o contorno da porta e as portas, como a gente já falou em vídeos anteriores, a gente vai usar, usamos na verdade, né? Portas de PVC sanfonadas, que é bem prática, né? Um custo bem acessível, a instalação é super rápida e é bem tranquila de colocar. Essas madeiras aí, elas foram, elas estão ali com uma cor um pouquinho mais escura, a parte interna dela, porque na verdade foi colocado ali um Stein com gênio cupim e óleo diesel, para ter uma durabilidade bem maior em relação à cupim, né? Pessoal, é bem simples a instalação desses painéis de madeira, não tem muita complexidade e por isso que a gente resolveu colocar esses vídeos para vocês assistirem, porque está aí uma opção, né? Para vocês colocarem, se quiserem fazer um trabalho diferencial na sua obra. Existe outro tipo de madeira mais nobre, óbvio, tem a madeira de cedrinho, a madeira de grápia e outros tipos de madeira, principalmente aí para cima em outros estados do Brasil, né? Essa madeira, depois de invernizada, dando um acabamento final nela, ela fica muito bonita, porque você está vendo ali, ela tem vários vincos na madeira, desenhos na madeira, né? Na verdade, que depois com um selador, um verniz, ela realça todinho esse trabalho aí que a natureza teve para fazer nesta madeira de pinos, assim como outras madeiras também, né? A cedrinho, ela puxa um pouco mais para o avermelhado, essa aí um pouco mais, uma cor mais clara, né? E aí aquele nicho que a gente mostrou para vocês no vídeo anterior, dessa playlist, que já está, ele, já praticamente acabado, né? Só faltando mesmo passar o verniz. Agora, pessoal, a gente vai mostrar o início desse trabalho aí que a gente está fazendo, que também vão ter outros vídeos mostrando, uma opção de colocar no forro plástico de PVC, em vez de usar aquelas meias canas de PVC, né? Que é muito cara. Aquelas meias canas, elas saem quase o preço do forro todo. Então a gente optou por essa, por esse trabalho aí em madeira também. Isso aí é uma meia cana em pinos, ela foi pintada em branco, e a gente vai colocar em toda a volta do forro plástico que nós fizemos, e também no forro ali de madeira, para dar o acabamento final. A gente vai cortar também com a multicortadora, né? Que é um trabalho bem acabado. Mas esse trabalho em meia cana de pinos, pintado para forro PVC, a gente vai mostrar nos próximos vídeos, que a gente vai colocar no nosso canal, né? Mostrando esse diferencial também, né? E essa maneira de economizar. Volto a dizer, a meia cana em PVC, ela é muito cara em relação ao próprio metro quadrado do forro plástico. Tá bom? Então fique atento aí, a gente vai voltar nos próximos vídeos, mostrando esse trabalho de meia cana de pinos, para a colocação em forrinho plástico. É bem mais barato, bem mais barato, muito mais barato, eu diria, do que a meia cana em PVC. E eu particularmente gosto mais de fazer assim, porque você tem um trabalho muito grande, na colocação da meia cana plástica, antes da colocação do forrinho. E se as paredes não estiverem muito no esquadro, você não consegue fechar a meia cana plástica, deixa sempre aquelas frestas, né? Ou coloca aqueles acabamentos que já vêm pronto em PVC, mas também que tem as suas particularidades ali, que às vezes não dão o acabamento perfeito. Na meia cana de madeira, essa de pinos, ou de cedrinha, ou outra madeira, pintadinha de branco e tudo mais, ela lhe proporciona um trabalho bem melhor, porque você coloca todo o forro plástico e depois vem com ela, pregando por debaixo, consegue fazer um acabamento bom, perfeito, e com a meia esquadria perfeita também, tá bom? Mas é na sequência, fiquem ligados aí que a gente vai voltar mostrando esse trabalho. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.